Fala pessoal aqui é o Pip com Neo e eu tenho uma missão secundária aqui e eu vou tentar fazer essa missão secundária aqui tão tão rápido quanto possível porque eu não tenho muito tempo bom você se lembra do vilarejo onde conhecer o mestre ranzo parece que algum novo poder misterioso começou a agir lá eu ouvi do líder da aldeia que a área toda virou inferno na terra por favor volte lá e salve o vilarejo antes que algo pior aconteça ok 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 isso pede ajuda mas então sim eu tenho pouco tempo então vou tentar concluir Essa missão tão Rápido quanto possível Se For Uma opção Terminar a missão tão Rápido quanto possível E assim Tem um videozinho pra colocar aí Deixa eu dar uma olhada Numa coisa aqui Derrote o yokai do círculo de fogo Oh oh Eu tô com a minha Kuzarigama de espião E a Mato Dendashi de água Ok, eu tenho que derrotar um Ah Yokai Eu tenho Toda essa turminha aqui Eu não posso subir de nível Eu tenho algum item interessante Pra colocar aqui Oro Kudama Vai ser isso Ah Ops Quem me viu Ah, Arqueiros Eu tô vendo que tem um Camarada ali Filha da puta E tem um arqueiro Que é Yokai Ele mesmo Consigo acertar ele aqui Consigo Ah ok Então acertei esse cara Mas exatamente como eu vou fazer Pra passar por aqui Pelo fogo Eu tenho essa opção Parece uma coisa idiota de se fazer E eu morri fazendo Yokai aparentemente tá ali Será que eu consigo chamar ele pra fora? Esse cara aqui não vai voltar não Ah, ele já tá ali Ah, ele já tá ali O meu papagaio tá ali E o Yokai está Ali Parece que ele não quer passar por ali não O que é que ele espera esse efeito de fogo passar? Que diabos foi aquilo? Alguma coisa bizarra tá acontecendo ali Ei, volta Por que que ele foi embora? Quer saber? Tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso Não, não tem um jeito mais fácil não Aquele provavelmente era o jeito mais fácil Ah 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 Eu vou tentar fazer desse jeito mesmo. Olá! Estou vendo que tem alguns focos, não só um foco. Ops! Eu estou vendo que aqui embaixo tem um item. Será que essa não é uma missão para se correr? A impressão de que essa não é uma missão para se correr. Ok. 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 Será que eu consigo com esse cara aqui? Ok. 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 Nagikusarigama Elixir. Nagikusarigama. Eis uma coisa Que eu tomei o Nossa, mas tem três São três, então? Um deles está ali O que foi aquilo? Ué, ele deixou a minha espada com fogo Que louco Deixa eu atacar esse cara aqui Porque eu sei que ele vai encher o meu saco Assim que ele tiver a oportunidade Queima, queima, queima É, tudo isso é muito legal Só que eu perdi um bocado de De elixir com isso E aquele cara ali está pegando fogo Se não é sagrada Esse cara ali eu vou ignorar Fingir que eu não vi nada O que é isso aqui de bom? Bela do evocador Pedra de amolar Tem umas coisas boas aqui Eu acho que não Está valendo tanto a pena Assim que ficar correndo Não Hum, água Água seria importante Só que eu deixei o negócio cair Qual é que eu sei a cara aí? Merda Merda Fogo Culpa do fogo Ok, então aparentemente eu tenho dois Dois Pra lutar agora Dois só pra lutar Porque eu já Derrotei um deles Um elixir a mais É sempre bom Tá, sim Tá, sim Dois edem Elixir Que eu preciso usar Apaguei esse fogo E esse carinha aqui É que eu preciso enfrentar Não é Vem, amigo E esse carinha aqui É que eu preciso É que eu preciso Então são dois que eu já enfrentei né? Nossa eu to vacilando demais Ei! Tem um arqueiro aqui de sacanagem com a minha cara Então tem só mais um cara que está... Aqui Mas é fogo o tempo todo Então onde é que está o último cara? Tá por aqui Bitch Tamarragne de qualidade Ei! Tá ali o Christian Só descobri um jeito de acertar ele E esse aparentemente não é o jeito mais fácil Ou mais prudente Então qual seria o melhor jeito? Hum Aham! Não! Isso daqui não vai me ajudar de nada Como é que eu chego aqui? Eu acho que não consigo chamar ele de chiamagem própria Eu acho que não consigo chamar ele de chiamagem Vem! 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 Sim! Vem! Vem! Olha só! Vem! 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 missão concluída tem uns itens para pegar aqui mas tô com preguiça eu acho que eu posso voltar e fazer essa missão de novo e aí pegar esses itens que estavam me faltando realmente eu peguei todos os atalhos possíveis para conseguir matar esses bichos estranhos um yokai envolto em chamas quem poderia imaginar algo assim agradeço a ajuda o ancião estava tão agradecido que lhe faltaram palavras embora enquanto saía ele estava resmungando alguma coisa sobre precisar de mais sacrifícios parece que isso máscara um bloco de ferro espiritual kusarigama mikazuki será que é interessante essa kusarigama diferente ok eu vou eu vou querer dar uma olhada no ferreiro ok comprar e vender porque eu quero olhar essa essa daqui é essa daqui mikazuki danon jiki etc etc não parece muito fantástica mas vale a pena investir um pouquinho nela ver do que que ela ver do que que se trata a parte naguário laguizaru gama naga e kusarigama naga e kusarigama dando um de kin de habilidade e de habilidade e 137 Armas, escolher um equipamento, Mikazuki Kusarigama, se eu usar essa, E. Essa daqui, não vai surtir lá grande efeito, nada de fantástico vai acontecer. Kusarigama de Gen, dano contra morador. Já vai melhorar, vai melhorar Kusarigama e Mikazuki. Eu acho que eu vou entrar nessa, hein? Fusão espiritual, vai subir para nível 16, eu acho que vale a pena. Remodelar, cabelo, reforjar, desmontar. Tem umas porcarias que eu posso desmontar, né? Kusarigama, não, não vou desmontar porque eu acabei de melhorar ela também. Tashi, Bizenden, dano aqui de habilidade e defesa. 126, 138. Essa daqui eu acho que eu vou desmontar. Martelo de madeira, tem esse daqui, redução de quê? 137, 157. Eu vou dar um pau nessa daqui, não, é o que é ir? 150, 157. Dar um pau nessa daqui, ó. Hum, reforjar, forjar. Ferramentas, amuleto, não, nada disso eu posso fazer. Não, eu não vou querer amuleto nenhum, não. Armadura, batedor, arqueiro, chapéu, máscara de ogra, eu acho que eu tenho todos esses. Armadura dos Neo. E como eu queria fazer uma coisa que eu já tenho? Ah, esses daqui são novos, por alguma razão. Pirata. Pirata. Não, armas. Alguma arma nova? Zarigama de espião. O que eu posso fazer? Arco longo. O zarigama. Machado de aço negro. Eu tenho algum machado de aço negro? Lança Jumonji. Lança. Ushigatana. Usarigama de espião. Eu não sei porque eu deveria fazer mais uma dessas. Não, na verdade eu não deveria fazer mais uma dessas. Diálogo. Que tipo de espada tem na sua terra? Uhum. Eu não tenho nível de patrocínio pra aumentar. Ah, não é disso. Bom, eu tô só enrolando aqui, né? A missão que eu queria fazer eu já fiz. Agora eu tô só enrolando mesmo. Posso subir de nível? Posso subir de nível. Então, deixa eu ver o que que eu vou querer fazer aqui. Investir em habilidade. Essência eu já tenho 11. Posso colocar mais essência? Mas aí acabou, né? Não. Mais essência. Um ponto em magia. Em breve eu vou querer colocar um ponto em espírito também. Só pra não ter o número quebrado. Não gosto de... Ímpares. Ok. Qualquer outra coisa que eu fizer é enrolação. Então, enfim. Encerrar o vídeo por aqui. Era só pra fazer essa missão mesmo. E parar de enrolar. Então é isso aí. Até mais.